O Complexo Ferroviário de Caxias aos poucos vai se transformando em um canteiro de obras. Enquanto os trabalhos de restauração e adaptação de uso das edificações do Complexo Ferroviário estão acontecendo, a sede provisória do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias foi transferida para este prédio na rua 1º de agosto, ao lado da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, a CDL, e bem próximo à Igreja Catedral. É um presente para a cidade de Caxias, que há muito tempo o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias vem trabalhando, solicitando ao IFAM que nós iniciássemos essa revitalização. É um marco importante, é um dia importante para a cultura de Caxias, visto que aqui vai se transformar num centro cultural. O Complexo Ferroviário, quando ficar pronto, terá sala de exposição, auditório para 375 lugares e vai se transformar em um grande centro de valorização da cultura e da história de Caxias. A solenidade que marcou a assinatura da Ordem de Serviço foi realizada no início de janeiro e contou com a presença de membros efetivos e sócios. Além do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, a obra está orçada em R$ 6.501.954,94. Os recursos são oriundos do Ministério do Turismo e estão sendo aplicados em Caxias por meio do IFAM, em parceria com a Prefeitura de Caxias. A gente passa a ter mais um ponto de turismo para a cidade. E como um sonho puxa outro, a gente começa agora a lutar para ter a linha de ferro de Caxias até Engenho d'Água, com uma locomotiva puxando três vagões que vão ser usados para incrementar o turismo da cidade. Sete longos anos nós esperamos nesse momento. Mas chegou e não há por que chorar, nem reclamar das dificuldades. Ao contrário, cada dificuldade é um desafio a gente vencer. E nós vencemos todos os desafios e venceremos todos os que vieram depois. A obra será executada em 24 meses e está prevista para ser entregue no dia 6 de março de 2022, com área educacional, ampla biblioteca, laboratório de restauração e digitalização de documentos, dentre outros espaços de sociabilidade. Legenda Adriana Zanotto